Outras notícias que eu quero destacar para vocês. Uma delas envolve o bolsonarismo e envolve gente próxima do próprio Bolsonaro. O cerco está começando a se apertar, não é? E aqui, ó, prisão de membro do clã Bolsonaro é pedida ao Supremo Tribunal Federal. A ação foi protocolada pelo coletivo de direito popular composto por advogados vinculados à UFF. O coletivo de direito popular composto por advogados vinculados à Universidade Federal Fluminense protocolou na última sexta-feira, no Superior Tribunal Federal, uma ação solicitando a investigação sobre a participação de Leonardo Rodrigues Jesus e o Léo Índio nos ataques às sedes dos três poderes no último dia 8 de janeiro. É bom lembrar que a gente tem fotos do Léo Índio participando. Léo Índio é sobrinho de Bolsonaro, muito próximo do seu segundo filho, Carlos. Ele esteve na invasão que destruiu parte do Congresso, o Palácio do Planalto e o STF, inclusive tendo produzido fotos de si mesmo durante a ação galpista. Os advogados pedem que ele seja punido por isso. De acordo com o criminalista Paulo Henrique Lima, um dos principais nomes por trás do pedido, há indícios de atuação do Léo Índio na mobilização, em especial nas redes sociais. Lima defendeu que o Léo Índio seria um risco à ordem pública e poderia fugir do país ao ver outros bolsonaristas envolvidos. O coletivo do direito popular ficou famoso no ano passado em ação contra o então presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, em que proibiu de se desfazer do acervo literário da instituição. As informações são da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Eu acho que é uma iniciativa muito boa e realmente tem que ir atrás do Léo Índio. Vamos combinar que o Léo Índio produziu provas contra ele, demonstrou claramente que estava lá e já passou da hora dele ser preso, porque cometeu um crime, um crime absolutamente evidente, absolutamente claro o Léo Índio cometeu. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Deixa eu só dar uma olhada em uma coisa aqui. Ah, sim, tem uma notícia no DCM que eu acho importante sobre o Anderson Torres. Lembram dele? Que foi preso, secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele ficou caladinho, aliás, como eu tinha previsto. Olha só o que disse o Anderson Torres. O Anderson Torres, ele disse o seguinte. Sem declarações para dar, Torres permanece em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Espera aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Deixa eu só ajeitar isso daqui, porque isso daqui está me dando agonia, essa propaganda toda. Muitas propagandas. Eu vou ajeitar isso agora. Pronto, resolvi o problema. Ele ficou, entrou calado, saiu mudo do depoimento dele da Polícia Federal, o Anderson Torres. Na manhã dessa quarta-feira, após desembarcar em Brasília, para sua prisão, no último sábado, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, o delegado Anderson Torres, permaneceu em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal. Antes das 10h30, uma equipe da Polícia Federal chegou ao 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Apesar da presença dos policiais que foram coletar seu depoimento, o delegado informou que não tinha declarações a dar aos investigadores. Os servidores saíram do local antes das 12h. Nessa terça-feira, o delegado recebeu a visita de um psiquiatra, onde está preso. Segundo aliados próximos ao ex-ministro, ele não tem conseguido superar o abatimento desde que foi informado sobre sua ordem de prisão. Os interlocutores afirmaram que ele está abalado e angustiado. Espera aí. Sabe quem foi abalada? A democracia brasileira, Anderson Torres. Por ações de pessoas que você deveria ter agido para prender. Mas você estava mais preocupado de estar nos Estados Unidos, em vez de estar aqui defendendo a democracia brasileira. E você tinha na sua casa uma minuta de um golpe que você não entregou às autoridades, mostrando que, no mínimo, você foi conivente com o golpismo. E você planejava destruir provas, porque você disse que a minuta seria triturada, o que é um absurdo, que essa minuta é uma prova contra os golpistas. Mas, enfim. Torres enfrentando a justiça suspeita de ser conivente e omisso sobre as invasões terroristas em Brasília, que foram promovidas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na data, apesar de sua viagem, ele chefiava a Segurança Pública do Distrito Federal e ainda nega a conivência com os atos. O mandato de prisão contra o delegado foi decretado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. O ex-secretário responde a outros inquéritos. Além disso, uma das únicas sinalizações de Torres desde sua prisão, na manhã de sábado, após embarcar, foi dizer que está se sentindo abandonado pelo ex-capitão, que fugiu para Orlando. Por outro lado, uma pessoa próxima ao ex-ministro indicou que, em satisfação de Torres, poderá até mesmo derrubar outros ex-integrantes do governo. Se for abandonado, não cairá sozinho, informou. Apesar de estar abatido, o ex-ministro pode ainda trazer grandes informações. Essa é uma questão, né? Ele, por enquanto, está calado porque ele tem expectativa de ser ajudado, de ser... Como é que eu diria? De ter um certo cuidado dos bolsonaristas. Ele ainda tem essa expectativa. E ele sabe que, no dia que ele entregar Bolsonaro, ou aliás, do Bolsonaro, para as autoridades, ele vira inimigo desse pessoal e esse pessoal vai perseguir ele. Então, ele, sabendo disso, com essa informação, por enquanto, está calado. O cálculo que o Anderson Torres vai fazer é muito simples, gente. Muito simples mesmo. Das duas, uma. Ou ele entrega o Bolsonaro para salvar a própria pele, se ele achar que ele vai pegar muito tempo de cadeia, e essa é a única alternativa dele salvar a própria pele, ou ele fica calado na esperança de ser ajudado pelos bolsonaristas, não só o Bolsonaro, como os políticos bolsonaristas e os outros aliados do bolsonarismo. Esse é o cálculo que está rolando dentro da cabeça do Anderson Torres. O que ele vai fazer, eu realmente não sei. Mas, essas são as duas opções que estão na mesa do Anderson Torres, e uma delas, seguramente, ele vai escolher. Ele vai escolher uma dessas duas possibilidades. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.